No Vale do Aço, um árbitro de futebol amador foi agredido durante uma partida válida por um campeonato regional da cidade de Ipatinga. O suspeito é o técnico de um dos times que estavam em campo. O caso será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva da cidade. Ah, não é possível. Tudo aconteceu no último domingo. O árbitro apitava uma partida entre União e Betânia no campeonato amador de Ipatinga. Aos 18 minutos do segundo tempo, o juiz marca uma falta para a União. O técnico da equipe reclama. O cartão amarelo veio em seguida para o técnico, que agrediu o árbitro com socos. Na sequência, o treinador sai do campo acompanhado pelos jogadores que pedem calma. Passou pela minha cabeça que nunca ia acontecer isso, né? Em vários tempos de arbitragem, nunca ia acontecer comigo, né? Infelizmente, o ocorrido aconteceu e a gente fica meio trauma dessa questão aí. E a gente fica até meio traumatizado pelo fato de acontecer que a gente nunca imaginaria acontecer com um amigo, um colega de trabalho, ainda mais da minha pessoa. A paixão pelo futebol começou cedo, aos 12 anos. Mas em 2018, uma contusão no tornozelo afastou o Samuel dos campos. Um ano mais tarde, ele foi convidado pela Liga de Desportos de Ipatinga a arbitrar os jogos amadores. Mas decidiu interromper com medo da violência em campo. A carreira, cheia de altos e baixos, foi novamente interrompida. O que aconteceu com o Samuel, fugiu das quatro linhas do futebol e ele decidiu se afastar dos campos. Uma pausa, mas não um ponto final, né Samuel? Com certeza. Assim que Deus permitir, a gente vai voltar de volta. O caso irá a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de Ipatinga. O técnico pode ser suspenso por dois anos ou mesmo ser banido do futebol. É uma coisa que vai ser julgado lá nesse âmbito. A gente não tem qualquer acesso. O tribunal é independente. Nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer e esse julgamento vai acontecer nos próximos dias. Em protesto às agressões, os árbitros decidiram suspender a quarta rodada do campeonato ipatinguense. Por isso, neste fim de semana, os campos de futebol amador ficarão assim, vazios. O nosso departamento de arbitragem, nós temos aí quase 100 árbitros conosco lá, vão parar esse final de semana em solidariedade ao árbitro. Será um recesso branco e que a diretoria da Liga está acatando com eles. Não teremos rodada em nenhum dos nossos campeonatos nesse final de semana. No próximo fim de semana, já volta tudo normal? No final de semana seguinte, não haverá rodada. No outro final de semana, posteriormente, todos os campeonatos, todos os rodados acontecerão normalmente. Por meio de nota, o time do União Esporte Clube repudia o ato que ocorreu na partida contra o time do Betânia, válida pelo campeonato ipatinguense da primeira divisão. O clube ainda informa que todas as medidas vão ser tomadas sobre o ato de agressão contra o apto da partida cometido por integrante da comissão técnica, que afirma que, em toda a história do futebol regional, o fato é considerado isolado e que está à disposição da Liga Desportiva de Patinga para qualquer medida que venha a ser tomada no âmbito judiciário. A gente lamenta ter que mostrar uma cena dessa aqui para conscientizar as pessoas que de violência não vale a pena. O ser humano é normal, gente. O hábito é uma peça importante dentro do jogo. Uns querem ser goleiro, outros querem ser lateral direito, outros querem ser meio campista, atacante. Um quer ser bandeirinha, o outro quer ser hábito. Gente, futebol feminino crescendo, modalidades esportivas crescendo, mundo afora, e nós ainda estamos entrando nesse negócio de dar soco no hábito, é pessoa mal resolvida. A gente não pode ir para a beirada do campo para resolver nossos problemas não, viu, gente? É só futebol, é só uma diversão, nosso Deus.